Pessoal, mais um vídeo aí pra vocês, de umas garrotas A venda Pessoal, esse gado aqui é pra vender ligeiro Se for o lote completo, 5 Né, que essa é 5, primeira maior É a 1.800 conto, pra vender ligeiro Vou mostrar outro lote de animais aí pra vocês Certo? Um preço mais melhor aí pra vocês Olha só a qualidade desse gado Isso é pra vender ligeiro, baixou o preço Baixou o preço pra quem quiser vender Ainda dá pra ganhar dinheiro Viu que um gado desse tá aí Isso é um gado desse ganhar dinheiro Olha só aí pra vocês verem mostrando em detalhe Uma por uma Pessoal, vocês que deixam aquele joinha Vão se inscrevendo no canal Que aqui não para não, menino Tem que cuidar Oferecer animais bons pra vocês aí É desse jeito aí, ó Vou deixar o contato do rapaz aí Só ler que se realmente você tiver interesse Tá certo? Olha só aí Um gado rústico Um gado excelente aí Um gado Muito bom Muito bom mesmo E tem essas aqui, ó Um gado mais puxado pra holandês Esse gado aqui é a 1.600 reais, pessoal Viu? Pra vender ligeiro Comprando lote A 1.600 reais Comprando lote Simão, eu quero destacar o gado Aí você tem que conversar com o rapaz Que talvez Aumenta um pouquinho o preço Tá certo, pessoal? Mas olha aí pra vocês Vê se o gado tá localizado Em Caetés Pernambuco Viu? Vê se presta aí Um gado Holandês aí Um gado puxado Bem puxado pra holandês aí Tá certo? Olha aí Uma por uma Mostrando aí pra vocês A gente agradece o carinho De cada um de vocês Lembrando que amanhã tem vídeo novo Tem vídeo novo da Feira do Gado A gente tá começando agora Hoje é dia 18 Do 7 de 2024 Canal Simão Pecuarista Tamo voltando aí com tudo Ofertando aí pra vocês Esse garroteiro que a turma quer E o canal Simão Pecuarista Quando a turma quer O canal Simão Pecuarista vai atrás Trazendo mais bom pra vocês Olha só aí Só o ouro, viu? Pessoal Ainda tem um ajeitadzinho Ainda tem um chorinho, viu? Pedir não é vender não Tá certo? Se querendo comprar o lote completo Aí sempre tem aquele desconto Em questão de frete Você tem que ver com o dono do animal Com o dono do gado Tá certo? E aí Lembrando pra vocês Que o dono do Quem comprar o gado É quem paga o frete Deus abençoe você, gente Muito obrigado Obrigado